Música Infiel, essa música foi escolhida a dedo, Ricardo, aqui em Fiel, na primeira página do nosso jornal. Infiel, povo inteiro acreditou nele, um povo massacrado, oprimido, descrente da política, pegou um cara que começou do nada, metalúrgico, para poder virar presidente da república e hoje é o julgamento dele, para saber se ele vai ser preso ou não. Detalhe, sabe quanto amanheceu o dólar hoje? Nosso dólar, que eu estava conversando com o Carlinhos agora, antes da gente entrar no ar, a gente estava lá na Copa batendo papo, né Carlinhos? R$3,52. Aí Carlinhos, mas o que tem a ver isso? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, tem tudo a ver. A gente estava falando justamente dessa segurança jurídica, segurança política, segurança econômica que o Brasil precisa representar para as outras nações, para que ocorra investimento internacional no nosso país, investimento de importação e exportação no nosso país. Olha aqui, isso aqui é fundamental nesse dia, mas óbvio que nós não podemos pegar esta pessoa e colocá-la crucificada no STF, não sou partidária de PT, quero deixar aqui bem claro. Vou falar nisso, eu enquanto jornalista sou a partidária, só para deixar bem claro aqui, tá? E não podemos aqui mudar toda uma jurisprudência de um tribunal por causa de uma única pessoa, porque nós não podemos esquecer que as decisões do Supremo Tribunal Federal no STF influenciam todas as outras decisões. Então uma série de critérios precisam ser analisados para que o HC que vai ser julgado hoje pelo STF seja julgado com justiça. E essa justiça tem que ser para todos, a justiça tem que ser para todos, inclusive para aquele homem que está lá no STF há um tempão, ó, respondendo o processo, que tem o HC lá também e que é o senhorzinho lá do interior do Ceará. Vamos dar um exemplo aqui. E que está livre. Se o Lula for preso, esse senhorzinho que está lá no interior do Ceará e que está com o HC sendo julgado lá no STF, também vai ser preso. Então a gente precisa ter muita análise nesse momento. É importante, é importante que a gente tenha aqui muita consciência e tem que ter confiança no STF. São nossos representantes jurídicos. E com exceção de um, lá, né, o Gilmar, com exceção de um, quero crer que os outros tenham muita responsabilidade na missão jurídica que eles enfrentam todos os dias. Porque Gilmar é uma decepção. Gilmar Mendes é uma decepção. Vou te falar, viu? 11 horas em ponto. Vamos mandar beijo. Vamos falar de essas três assuntos hoje não. Apesar de eu estar muito preocupada, porque nós precisamos estar preocupados aqui para poder entender qual vai ser o rumo do Brasil nesse ano político, nessa decisão que vai ser logo mais. Eu quero mandar um beijo. Quero mandar um beijo especial para a Ingrid, lá do Calena Café, que eu fui tomar café lá com o Iris. Eu quero mandar um beijo para a Ingrid. Ingrid, bem-humorada. Ingrid, tirou foto comigo. Peguei o celular de Ingrid, fiz uma baixaria no celular dela e ela deixou. Obrigada, Ingrid. Quero mandar um beijo também para o Mauro e para o Wilson, que são seguranças da Visão. E são seguranças da Visão lá da Secretaria de Saúde. Mauro e Wilson, um grande beijo para vocês. Quero mandar um beijo muito grande também para a Neganaza, que é super fã do programa. Encontrou o Bruno Fonseca gravando uma reportagem no projeto de revitalização do Marco Zero. Olha aí, Dona Nega, lá no centro de Manaus. Bruno Fonseca é nosso repórter da comunidade, está sempre lá tendo esse contato com o povo, né? Trazendo esses beijos para a gente. Um grande beijo para a senhora, viu? E quero mandar um beijão para tudo o que você está fazendo. Quero mandar um beijo para Paola Chapiama, que está comemorando hoje três anos. Olha esse bico. Sabe o que significa esse bico? Esse bico de Paola Chapiama. Que nome lindo, meu Deus. Que princesinha. Olha só, minha. Toda vez ela faz essa cara, sabe o que ela está virando para a mãe dela? E fala, mamãe, me dá mais um irmãozinho. Porque eu quero mais um irmãozinho, porque eu tenho poucos irmãozinhos. Eu quero mais um irmãozinho. E Paola, você tem cinco irmãozinhos. Além de você, tem mais três. E alguns que estão perdidos por aí, que nem fez e não sabe onde estão. Mas você que se acha filho de Meio Chapiama, apareça aqui na TV, porque se você for filho dela, a gente faz DNA e ela reconhece. Né, Meio? Né, Meizinha? Né? Olha, um beijo, Paolinha. Feliz aniversário. E quando a mamãe fizer o bolo para você hoje, você diga, quero levar bolo para a Tia Márcia. Porque a Tia Márcia está lá mandando beijo para mim, eu quero bolo para a Tia Márcia também. Olha, 11 horas e 2 minutos, você que está aí do outro lado, liga para a gente. Você que está ligado pelo Facebook, também pode mandar beijos para a gente pelo nosso Facebook, pelas nossas redes sociais. Nosso WhatsApp também está conectado com você que está aí do outro lado. Já mandei beijo para o Facebook? Ah, mostra aqui. Pensei que não era agora. Mostra o Facebook, põe o Facebook aqui para mim. Olha aqui, beijos. Cadê os beijos de hoje? Não, é só para ver, né? Aí o diretor está aqui dizendo, é só para ver a página mesmo, tá? Não vai ter beijos ainda, mas daqui a pouco vai ter, terão os beijos. Daqui a pouco terão os beijos, tá? Vamos lá, ó. Acompanhe a nossa página, segue a nossa página, deixa o recado na nossa página, fica lá ligado com a gente, tá? Deixa eu mandar um beijo. Olha aí eu com a aranha. Vixe, mãe, olha o diretor fez, eu segura essa aranha até o final desse programa, gente. E eu falando, pega Rodrigo, pega Rodrigo. E o Rodrigo dizendo para mim, não, segura aí que o diretor está mandando você segurar. Fica com a aranha na mão, né? Segura a aranha não. Fica com a aranha na mão até o final. Vamos lá trazer os... Ah, deixa eu mandar um beijo para o nosso interior do estado. Em especial Nova Olinda, que já está recebendo o nosso nosso sinal da TV em Tempo. Um grande beijo para todos vocês que estão ligados conosco na nossa região metropolitana de Manaus. Alô, presidente Figueiredo, do Fredo da Eva. Manacapuru, Irantuba, Careiro e Careiro Castanho. Um grande beijo para todos vocês aí que estão do outro lado. Beijos para todos os municípios do interior que recebem o sinal da TV em Tempo. Alô, Nova Olinda. Parintins. Oi, Parintins. Alô para todos vocês que estão ligados com o nosso programa da comunidade. Vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje? São 11 horas e 4 minutos. Vai virar o relógio. 11 horas e 4 minutos. Já estou esperando pela sua ligação. Enquanto você liga, a gente traz a ronda policial do programa da comunidade. 4 homens são presos, suspeitos de fazer uma família refém em um sítio no ramal do Brasileirinho. O grupo roubou do local porcos. 15 para ser mais específica. E roubou galinha também. São ladrões de galinha. Lembra que a gente comentava muito ladrão de galinha? É. Além, claro, de produtos eletrônicos. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Lembrando, vamos trazer uma curiosidade. Olha os porcos, coitados. Roubados. Roubaram os porcos. Pelo amor de Deus. E a gente vai trazer para você que um dos presos é parente, é irmão de um dos três desaparecidos daqueles três jovens que desapareceram no ano passado lá no Grande Vitória. É esse aí, ó. É irmão do Alex. O Alex, um dos três jovens que desapareceu lá no Grande Vitória e ocasionou a prisão de policiais militares, né? Que supostamente estariam envolvidos no desaparecimento desses três. É destaque que a gente vai trazer para você. Vamos fazer também. Três homens e uma mulher são presos em flagrante depois de cometerem arrastões no conjunto Vieira Alves. O bando usava uma arma de brinquedo para cometer os crimes. Não interessa se a arma é de brinquedo ou se é de verdade. O que interessa é que causou terror, assustou as vítimas e eles vão ser penalizados aí, processados, por roubo majorado. Destaque de polícia que a gente vai trazer para você, a mulher lá metida nisso, né? A mulher metida nessa confusão. É, é, é a evolução feminina. Assim como a mulher está no mercado de trabalho para poder progredir, crescer, ganhar melhor o salário, vem e se meteu também na criminalidade, é para acabar. E olha só, direitos iguais em tudo, inclusive para pagar a pena. Para pagar a pena, vai ser direito igual também. Olha que absurdo, o homem é preso, suspeito de agredir a companheira com uma enxada. Acreditem, uma enxada foi na zona norte de Manaus e ele ao tentar fugir da polícia acabou mergulhando em um igarapé. E polícia corre de igarapé. Polícia não corre de barro, polícia vai correr de igarapé. Pegou ele a si mesmo. A mulher infelizmente está em estado grave, está em estado de coma, internada nos hospitais da nossa cidade. E a gente vê fotos, claro, porque a gente não pode mostrar, mas que agressividade, que agressividade, né? Olha a cara do cidadão, olha a cara do cidadão, olha aí, para acabar, né? Vamos trazer também a denúncia da comunidade. Os moradores do bairro Alfredo Nascimento reclamam da falta de infraestrutura e iluminação. A rua, segundo eles, nunca teve asfalto e em dias de chuva os moradores ficam ilhados. Realmente, isso aí não é... Isso é aqui mesmo na cidade, gente? Isso é aqui mesmo na cidade? É na cidade! É aqui na cidade! Olha só isso! É para acabar, é muita falta de infraestrutura. E realmente, eles estão certos. Essa rua nunca viu um sistema de drenagem, um esgotamento, terraplanagem, nada disso. Só vê barro. 50 famílias são prejudicadas, por causa... estão prejudicadas, obviamente, por causa dessa infraestrutura precária. É destaque de comunidade que a gente vai trazer para você. 11 horas e 7 minutos, hoje é quarta-feira, quarta-feira é dia de quê? De comer saudável! A gente está aqui com a Ed, que vai ensinar hoje para a gente o quê, Ed? Então, eu vou estar ensinando aqui uma moqueca deliciosa de banana verde. Daqui a pouquinho nós vamos saber o passo a passo desse prato especial, hein, Márcio? A moqueca de banana. Ela também faz moqueca de palmito, mas hoje ela escolheu a moqueca de banana. Moqueca de banana verde. Todo mundo tem em casa a banana verde. Dá para comprar, então a gente vai aprender aqui como fazer. E os outros ingredientes também são fáceis. São fáceis. Caneta e papel na mão daqui a pouco. Hoje a gente vai ensinar no nosso quadro Menu Saudável. Essa super receita, essa moqueca de banana, que a gente come muito lá no Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Tudo isso e muito mais. Você também vai acompanhar hoje o nosso quadro Na Minha Casa Agora. O Emerson já está lá. Daqui a pouco a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, essa super premiação, essa alegria que o Emerson faz nas comunidades da cidade aí. Agora, viu? 11 horas e 8 minutos, no nosso programa da comunidade, que já começou. E você que está aí do outro lado, pode ligar para a gente, 3307-3951, 3307-3952. A gente começa com o nosso programa. Tem telespectador na linha do programa? Já tem telespectador na linha? Você sabe que quando você liga, a gente para tudo para atender você. Vem cá comigo e vamos conversar. Vamos lá para o Santo Etelvina. Alô? Caiu a ligação? Vamos tentar restabelecer o contato com o telespectador. Para atender o Johnny lá do Santo Etelvina. Ele queria falar de quê, diretor? Queria falar de infraestrutura. A linha do nosso programa da comunidade aqui está aberta para você. Hoje nós já temos uma denúncia que vem lá do Alfredo Nascimento. Santo Etelvina também é um bairro que sofre muito com o problema de infraestrutura. A gente sempre traz aqui a denúncia de Santo Etelvina. Vamos trazer e vamos ouvir você que está aí do outro lado, viu? 11 horas e 9 minutos, enquanto você liga para cá, eu vou trazer esse absurdo para você. Caso de violência doméstica. Um homem foi preso, suspeito de agredir a companheira. Deu tapa nela, Márcia. Ele esmurrou a companheira, não. Ele deu enxadadas na companheira. Acreditem, ele agrediu a mulher com uma enxada. E ao tentar fugir da polícia, o suspeito chegou a mergulhar em um igarapé. Não tem para onde correr, não. E eu tenho a impressão que esse caso aí não entra mais em lesão corporal de natureza grave. Processo esse que tramita pela lei Maria da Penha, não. Vai ser tentativa de homicídio. E ele só parou porque alguém chegou na hora. Se não, ele tinha matado a mulher. A mulher tem estado de coma internada em um dos nossos hospitais. Quem vai trazer toda essa notícia para a gente, contar direitinho essa história para a gente absurda, é o Valdir Adriano aqui na tela. Valdir. Márcio, o crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira, na rua Loro Taxi, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital. A vítima, identificada como Doricea Andrade da Silva, de 52 anos, foi golpeada com faca e também inchada pelo próprio companheiro, identificado como Maurício Belarmino da Silva, que tem 29 anos de idade. Segundo informações da polícia, o homem é usuário de drogas. Essa madrugada, quando foi uma hora da manhã, o vizinho ouviu na casa deles uma gritaria, a vítima gritando, o autor gritando e foi ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou no momento, ali ele já viu a vítima deitada no chão e ele dando o último golpe da inchada que estava na mão dele. Quando ele viu que o vizinho estava olhando, ele fugiu naquele momento, momento que os vizinhos já chamaram a polícia e foram socorrer a vítima. No momento de socorro, o que foi que aconteceu? E ela disse que a briga iniciou-se porque ele queria dinheiro e ele é viciado em drogas e queria dinheiro de pentinhas que eles fazem na casa. Ela e ele. E ela que administra. E ele queria o dinheiro para usar nas drogas e ele estava embriagado. O crime foi registrado aqui na delegacia especializada em crimes contra a mulher no bairro Parque 10. Segundo informações da polícia, o homem responderá pelo crime de tentativa de homicídio e ele deve ser encaminhado à audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis. Eu volto com você ao estúdio. Aldir Adriana, agora vejam só essa situação. Olha como nós, vou botar aqui a gente, viu? Nós mulheres somos bobas. Nós somos bobas. Trabalha igual uma infeliz, porque trabalhar com quentinha não é fácil. Eu já trabalhei com quentinha com meu pai e sei que não é fácil, não é moleza, não. A mulher trabalha igual uma louca, fazendo comida todo dia e vendendo quentinha. E eu vou fazer aqui uma pausa rapidinho para pedir a ligação da mulher que está em casa aí e pode ligar você que sofre violência também. Vamos conversar aqui para tentar fazer com que você saia desse círculo de violência que você vive aí, tá? Não precisa se identificar, é que é igual a 181, não precisa se identificar não. Aí o homem, viciado, não deve ajudar a mulher porque quem usa droga passava de todos os anos e o dia todo dormindo. É assim que funciona. Beberrão, estava bêbado, estava bêbado. Aí chegou com a mulher e disse assim, me dá o dinheiro aí que eu quero beber mais e eu quero comprar drogas. A mulher não. Esse dinheiro aqui é para a gente fazer o nosso negócio aqui, para a gente comer, para eu comprar comida para fazer marmita, para a gente se sustentar, ter contas para pagar, ter comida que tem que comprar para a gente poder se alimentar. Além da comida que eu faço para vender, eu não vou te dar dinheiro para tu usar droga. E o cara se achou no direito de agredir a mulher com uma inchada. Olha o que é a loucura na cabeça de um usuário de entorpecentes. Olha o que é. E sabe por que que ele parou? Ele parou porque ele viu a mulher jogada no chão e falou, meu Deus, eu estou matando a minha mulher. Não. Ele parou porque ele foi flagrado pelos vizinhos. Os vizinhos viram naquela ação matando a mulher. Aí o que aconteceu? Obviamente que a população quando vê uma injustiça como essa, se rebela, se revolta, correu atrás dele para dar nele, para ele sentir o peso da mão dos vizinhos. O peso da mão de quem está na rua. Porque aquela história, quando a gente não apanha em casa, a gente apanha na rua. Tem que ser educada em casa. Quando não é educada em casa, na rua não tem negócio de carinho como mãe faz, não. Foi levar a peia da vizinhança, porque viu aquele desespero. A mulher ainda conseguiu falar. Agora ela está em coma. Está em coma internada no hospital da cidade. E aí ele correndo dos vizinhos, porque aí ele não correu da mulher, né? Aí viu a vizinhança vindo para cima, cadê a coragem? Cadê a coragem? Porque tem homem que cresce na mulher, cresce em cima da mulher, mas na hora de um homem ele corre. Ele pica a mula. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Qual é o hospital que ele está internado, produção? Produção, qual é o hospital que ela está internada? 28 de agosto. Está internado no 28 de agosto. João Lúcio, porque o ferimento foi na cabeça e é a referência em neurocirurgia, né? Está no João Lúcio Pereira Machado. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Mulheres que estão em casa agora me assistindo. São 11 horas e 14 minutos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vou falar aqui, que é para você ficar ligada. Agressão física não é só enxadada, não. Agressão física não é só perçadada, não. A agressão física é aquele empurrão durante uma discussão. A agressão física é pegar no forte, é pegar no braço mais forte para tentar te tirar de frente da pessoa. E não acontece só na classe D e E. Principalmente, acontece em qualquer categoria, em qualquer profissão, qualquer coisa que você seja. Você está com seu namorado, o namorado bebeu. Vocês estão na festa, o namorado bebeu. Você brigou com ele e ele empurrou. É agressão? É agressão? Não interessa quem é o namorado, se você gosta ou se você não gosta. Tem uma mulher na linha, não quer se identificar? Vou falar com a mulher agora, ela não quer se identificar. Atenção, vamos conversar aqui, que é para a gente sair desse círculo de agressividade. Vamos conversar. Alô? Alô? A senhora não quer se identificar, né? Oi, Marcia, tudo bem? Oi, Marcia, tudo bem? Tudo, por enquanto está. Me ouve só pelo telefone e abaixa o volume do seu televisor. Senão você vai confundir, aí a gente vai ter um delay aqui, tá bom? Me conta, o que você quer conversar comigo hoje? É porque aqui também tem um agressor, tem um valentão aqui em casa. Na tua casa? Aumenta para mim o retorno, por favor, Ricardinho. Deixa eu só perguntar, você não precisa se identificar. Esse agressor é marido, é irmão, é enteado, é o quê? Ele aí é meu marido, eu vou fazer cinco anos com ele. E toda vez o camarada bebe, ele quer gritar, ele quer fazer o... É, se aqui dentro de casa está entendendo, ele acha que eu não tenho direito de nada, que eu tenho direito de ficar calada, faz aguentar tudo que me faz. Aí depois que ele para de beber, ele fica bonzinho e pede desculpa, é isso? Nem desculpa, ele não pede. Ele acha que tem o direito de te agredir. Sim, com palavras, com estudos, já tem cinco anos que eu estou com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele não vai mudar. Agora ele não vai mudar. Ele não vai. Você trabalha? Não, por enquanto não, porque eu estou... Ao pouco tempo eu descobri que eu estou comprando na vesícula, e em relação a esse, eu estou tendo uma dificuldade. Ele trabalha? Ele nada, ele só faz bico. Ele só faz bico? Ao famoso bico. Então, olha só, é, realmente, o Ivan está me chamando aqui a atenção, que eu não posso te fazer muita pergunta, que senão eu vou acabar entregando quem você é. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Independente de qualquer problema que você tenha, independente de qualquer situação que você tenha, que você viva, existem várias alternativas para você sair desse círculo vicioso. É um círculo que a mulher se envolve, ele bebe, agride, aí ele para de beber. Fica um tempo sem te agredir, aí você acha que ele mudou, aí ele volta a te agredir de novo. Não é assim que acontece? Isso. E aí você acha que ele mudou, e aí você descobre que ele não mudou, porque na próxima bebida ele vai te agredir de novo, não é isso? Isso. Saia disso. Não vai mudar. Ele não vai parar de bater em você, porque vocês têm filhos juntos, ou porque é isso, ou porque é aquilo. Existem várias medidas protetivas, que o juizado da mulher, existe um juizado específico para isso, para poder te proteger. Não fica nessa, sabe por quê? Vai ter um dia que ele vai perder a medida. Quando a gente vê casos como esse que a gente está trazendo hoje, ele não começou batendo na mulher nas condições que ela está hoje, não. Ele começou com um empurrão, ele começou com um tapa, ele começou com uma grosseria, com um palavrão, gritando, para poder chegar nesse ponto. Então nenhuma mulher tem que passar por isso. Nenhuma mulher tem que passar por isso. Entendeu? Procure ajuda, sem dizer nada para ele. Não ameace. Não diga nada para ele. Decida. Coloque um ponto final na sua vida. Diga para você, a partir de hoje eu não quero mais isso na minha vida. Não quero mais isso na minha vida. A gente acabou de ouvir aqui o Valdir Adriano conversando com a doutora Débora Mafra, que é a delegada especializada. Eu vou pedir para a produção pegar a ligação aí da nossa telespectadora e informar para ela o telefone lá da delegacia de proteção, a mulher, né? Fala aí, orienta para ela entrar em contato com a doutora Débora Mafra. Porque existe todo um apoio psicológico para as mulheres que sofrem agressões, para as mulheres que sofrem violência doméstica. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, caso vocês ainda não saibam, a Lei Maria da Penha, ela é inspirada numa mulher que sofreu violência doméstica por quase 20 anos, a Dona Maria da Penha. Hoje ela é cadeirante. Ela foi eletrocutada, ela foi ameaçada de morte, ela recebeu tiros do marido, ela apelou para a ONU, para as Organizações das Nações Unidas, para poder fazer com que o Brasil tomasse uma providência com relação à violência doméstica. Só que existe uma característica da violência doméstica. A mulher precisa ir pedir ajuda. A mulher precisa ter essa iniciativa. O poder público não pode entrar na sua casa, se meter na sua vida e dizer eu vou afastar o agressor da sua vida sem que você demande o poder judiciário. Você precisa ir ao poder judiciário e pedir o socorro. Depois, deixa que o poder judiciário faz o resto. Mas você precisa ir. O Ministério Público não pode entrar na sua casa, o poder judiciário não pode entrar na sua casa e a polícia não pode entrar na sua casa se você não pedir o socorro. É um dos crimes, daqueles crimes que você precisa avisar a Justiça que você quer providências. É diferente do homicídio. O homicídio, por exemplo, independente da família do morto querer ou não, óbvio que ninguém vai abrir mão desse julgamento, né? Mas independente da família do morto querer ou não, o Ministério Público tem por obrigação ir lá e cobrar as providências judiciais do autor daquele homicídio. Na violência doméstica, não. Na violência doméstica, a mulher precisa pedir socorro. É um assunto difícil da gente lidar, porque na maioria das vezes, as mulheres e os homens que estão nesse círculo de violência têm os filhos em casa. E a mulher fica achando, como é que eu vou sustentar meus filhos? Como é que eu vou criar meus filhos sem ele? Porque ele que é o provedor da casa, mesmo que ele viva de bico. Aí deixa eu dizer uma coisa pra você. Tá certo você criar seus filhos em meio à violência? Como é que você vai criar uma criança? Uma criança que viveu na paz, que viveu pacificamente? Ou você tá criando também um homem violento? Uma mulher violenta? Porque a criança aprende pelo exemplo. A gente tá tendo aí muita participação do Facebook. O Facebook tá também comentando com relação a essa violência, que essa mulher em especial sofreu. Que esse homem aqui, ó. Esse homem que você tava vendo agora a imagem, ocasionou a essa mulher que está em estado gravíssimo no Hospital de Pronto Socorro, João Lúcio Pereira Machado. Ela recebeu golpes de inchada na cabeça. Tem como botar o Facebook, diretor? Quer colocar o Facebook pra mim? Pra eu poder ler aqui o que as pessoas estão dizendo no nosso Facebook? Olha aqui, ó. Minha filha, se o homem não muda, muda de homem. Tá certo? Mulher tem que dali... Tem que dar uma de maluca. Dali logo uma... Não, não. Facada não, Nicolas, né? Não, facada não, né? Não vamos alimentar violência, porque violência gera violência. Mas que ela tem que mudar de homem, ela tem mesmo. Tem que sair dessa loucura. Olha, tem gente pedindo beijo, né? E o Charleston também tá dizendo que é verdade. O homem aqui também se manifestando. O Adriano dizendo que é lamentável. Olha, você que tá em casa acompanhando aí, ó. Você tá acompanhando aqui a nossa participação com o pessoal do Facebook. Muitos homens também indignados. Pessoas pacíficas, homens pacíficos, que estão indignados com isso. A gente tá vendo aqui. E muita gente também pedindo beijo. Um beijo pra todos. Joyce, beijo também pra você. A Ingrid, um grande beijo também. E, olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, tá vendo aqui que muita... Olha, tem gente de Boa Vista, lá de Roraima, que tá ligado no programa. Obrigada, gente, viu, pela audiência aí. O Edmar também tá dando oi aqui. Então, a gente tá vendo o pessoal do Facebook também indignado com isso, sem acreditar nesse ato violento desse homem com essa mulher, que só parou e não a matou porque os vizinhos chegaram e o impediram. Olha só que situação, gente. Facebook aqui também participando indignado, dizendo aqui, participando do nosso programa da comunidade, dando bom dia, obviamente, também tem que dar bom dia. Muito obrigada pela participação de todo mundo no Facebook. E quem tá aí em casa, liga pra gente. Liga, sabe por quê? Não adianta ficar ameaçando quem é violento em casa. Que ótimo! Olha só, o diretor tá me dizendo que a delegada, a doutora Débora Mafra, está na linha agora pra conversar com o programa da comunidade, sempre muito solícita, sempre atenciosa com a equipe, né? A produção entrou em contato com ela e a gente vai conversar com ela agora. Alô, doutora Débora? Alô, bom dia a todos vocês, aos ouvintes também. Muito obrigada pela sua participação nesse dia de hoje, viu? A senhora tá acompanhando aí, conversou com a nossa equipe e agora há pouco uma mulher ligou reclamando que na casa dela também tem um homem violento. O que as mulheres que estão em casa e vivem isso precisam fazer? Elas têm que denunciar. Se elas não conseguem sair da casa, diz com o 8-1 que nós estaremos ali com ela. E caso ela consiga sair da casa, ela vem até aqui na nossa delegacia, aqui no Parque 10, denuncie que nós estaremos prontos pra atender e fazer o que for melhor. Porque a mulher que não denuncia, acontece tentativa de homicídio e essa, dessa madrugada, só não morreu porque o vizinho chegou a tempo. Se não, seria mais um caso de óbito de mulher morrendo na mão do marido, do companheiro. E não é isso que nós queremos. Agora a mulher que denuncia, ela fica viva porque ele começa a ter medo da prisão. Porque, na verdade, o agressor de mulheres, ele é um covarde. Ele só bate em vulneráveis com mulher que não tem força física, em criança, em idosos, animais. Aí que percebe que esse rapaz, dessa madrugada mesmo, ele tem passagem já. O contra quem? Contra a própria mãe. Entendeu? Então, é uma pessoa covarde. A gente tem que denunciar e não deixar os crimes incônicos. Eu queria que a senhora, por favor, fizesse uma referência, doutora Débora, numa conversa que nós já tivemos em outras reportagens. Tem mulheres que elas acreditam que o marido vai mudar. Então, elas chegam a ameaçá-lo de denunciar pra ver se ele muda, pra ver se ele melhora essa natureza agressiva. E nisso já se passa um ano, dois anos, três anos. Essa que nós conversamos agora já tá há cinco anos. Eu lhe pergunto pela sua experiência. Os homens que já agridem as mulheres há tanto tempo assim, eles realmente mudam ou a solução pra mulher é realmente tomar uma providência com relação a eles? Não, elas têm que tomar uma providência porque não muda. As mulheres são presas pelo ciclo da violência doméstica. Uma mulher aqui no Brasil demora dez anos pra denunciar pelos vínculos que ela tem com ele. Um é o amor, outro é a parte financeira, filhos, bens. Tudo isso faz ela pensar muito se ela deve ou não desistir daquele relacionamento. E como eu falei, o ciclo da violência doméstica começa com a ameaçá-lo de mel, passa pro xingamento, que passa pra espantamento e acaba separando. E ele volta chorando, pedindo perdão, dizendo que não vai acontecer mais isso. E é isso que ela quer. Mas elas não podem acreditar porque novamente vai acontecer isso. Então a mulher que já tá sofrendo como essa, que telefonou há cinco anos, se ela for parar pra verificar quantas e quantas vezes o homem pediu perdão e depois ele atacou novamente com novas violências. A mulher tem que mudar a página, virar a página e procurar o melhor pra ela. Então vamos lá, só pra gente recapitular aqui, pra eu poder deixar a senhora trabalhar aí nos processos que a senhora já está investigando. A mulher está em casa, está em cárcere. O marido trancou a casa, ela não consegue sair pra pedir ajuda. Ela liga pro 181 e vai uma viatura da Delegacia da Mulher salvá-la desse cárcere e afastar esse homem de imediato, é isso? Olha, nesse caso tem que ser um 190, porque o 181 é denúncia escrita, vai um atendente, vai passar a denúncia escrita pra nós. Então se ela está sofrendo violência comédica, não no sentido de sequência de cárcere de vado, que esse tem que ser uma ação imediata, é melhor que ligue aqui pra nossa Delegacia, 3236 7012 ou 190. Agora, se for aquela violência contínua, que ela sempre está sendo xingada, humilhada, ameaçada, e tem medo de vir a uma Delegacia, diz com 81 que nós estaremos com ela. Só pra confirmar, o telefone de novo é 6012, né, doutora Débora? 70, 70, 70, 70, 70. Isso, 3236 7012. Ok. Doutora Débora Mafra, muito obrigada por ter mantido esse contato conosco, tem muita mulher ligando pra gente nesse momento, a gente vai tentar encaminhá-las pra senhora aí pra Delegacia. E pode mandar nos procurar. Tá bom, muito obrigada. Produção, fala com a doutora Débora aí pra se despedir direito da doutora Débora, a gente vai receber uma outra ligação, dessa vez de Nova Irão, Alô Nova Irão, que recebe o sinal da TV em Tempo, tem uma mulher na linha também pra poder denunciar pra gente, não quer se identificar e eu quero conversar com ela. Alô? Alô? Olá, o que que tá acontecendo com você? Bom, na verdade, eu passei por causa de violência doméstica, agressões físicas, agressões verbais, além da violência psicológica. Eu sofri muito, passei muita humilhação, mas fiz a denúncia, consegui fazer a denúncia. Na verdade, eu só consegui denunciar depois da separação. Olha, nós estamos falando com uma mulher agora, atenção você que acabou de ligar pra gente, que a gente falou agora há pouco, você tá ouvindo a voz de uma mulher que conseguiu sair desse ciclo de violência, que está bem, que está conversando conosco. Você também acabou de ouvir a delegada pra ter todo o apoio da polícia. Eu quero agradecer essa ligação que veio de Nova Irão. Você, mulher, que não quis se identificar, mas que está aqui dando um testemunho de que é possível sair desse ciclo de violência, não é possível? Com certeza é possível. Eu quero agradecer, inclusive, o trabalho da polícia civil, porque eu fui muito bem acolhida e imediatamente eu consegui um mandado de medida protetiva pra poder me sentir segura. Eles foram ótimos comigo e realmente é possível se libertar disso, porque mulher nenhuma merece passar por isso. Muito obrigada pela sua ligação. Deixa eu só dar um recado aqui direto antes da gente fazer a passagem de bloco. Quem está no interior do Estado e não tem delegacia especializada em crimes contra a mulher, tem uma delegacia interativa, que no interior do Estado é uma delegacia interativa que funciona, o delegado está igualmente preparado, o sargento que toma conta de repente se o delegado ainda não está lá, todos estão igualmente preparados. Poder Judiciário, tem aí um juiz no seu município, também está preparado pra poder afastar esse homem da sua vida. Quem está no interior e não pode usufruir aí da ajuda da delegacia da mulher, como a gente pode aqui na capital com a Débora Márcia, que é a nossa delegada, pode também se socorrer na delegacia do município, na delegacia interativa, tá? Nada de ficar sofrendo violência em casa. E caso você more aqui na capital, telefone é 3236 7012. Liga direto pra delegacia que imediatamente a doutora Débora manda uma viatura até a sua casa, ok? Nenhuma mulher tem que sofrer violência, nenhuma, ninguém, nem homem, nem mulher, nem criança. Então como esse homem agora está pagando, infelizmente pode tirar a vida da mulher, a mulher tem estado grave de coma, tem estado de coma lá no João Lúcio, você que está aí do outro lado não pode chegar nesse ponto. Denuncie. Se ele pegou no seu braço mais forte numa briga, não deixe chegar nesse ponto. Denuncie. 11 horas e 30 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Um ônibus da empresa Global Green, da linha 677, pegou fogo na manhã desta quarta-feira, no momento que ele trafegava. Estava cheio de gente dentro do ônibus. Olha só a situação. É já, já, depois do intervalo. Estava cheio de gente dentro do ônibus.